Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br Respeite esse site, brother! Galeradogueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! O que está roda? O que está roda? As ovinhas estão prontas! O que está roda? 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 Não só como gostei do meu amor O que sempre é o meu dedo é prazer prazer O que sempre é o meu dedo é prazer prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer Então, eu vou te fazer o meu dedo é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer E nós só podemos ver seu filho não é prazer Vamos só no faro, mas eu vou te fazer amor Mas eu vou te fazer amor Vamos só scint Mick Mas eu vou te fazer amor Tchau, tchau. Tchau. Tchau.